No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como consultar o seu local de prova pelo celular. Para isso a gente vai precisar instalar um aplicativo aqui no nosso celular, tá? Eu vou estar mostrando qual é esse aplicativo que você vai estar fazendo a instalação aí para você consultar o local da realização da sua prova do Enem. Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo. Então se você estiver usando Android, você vai acessar a Play Store para fazer essa instalação e se você estiver usando iOS, ou seja, iPhone, você vai usar a Apple Store. No nosso caso aqui eu vou usar a Apple Store para fazer essa instalação, tá bom? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui em cima da Apple Store. No seu caso aí, se você estiver usando o celular Android, você vai fazer esse mesmo processo dentro da Play Store, que é a loja oficial para você instalar qualquer aplicativo no seu celular. Aqui no campo de busca você vai fazer o seguinte, ó. Você vai digitar da seguinte forma, vai digitar Inep. Se você digitar dessa forma aqui, já vai aparecer o aplicativo do Enem para a gente, tá? Lembrando que você pode digitar Enem ali também, caso vocês queiram. Ele é esse aplicativozinho aqui. Tem uma avaliação hoje de 1.9, tá? E para você fazer a instalação desse app, você vai clicar aqui, ó, na opção Obter. No meu caso aqui é a nuvenzinha com a setinha para baixo. Ele já fez até a instalação, foi bem rápido, tá? E o que a gente consegue acessar dentro desse aplicativo, tá? Aqui a gente tem uma pré-visualização de como é o aplicativo por dentro. Então, dentro desse app, você, por exemplo, pode fazer simulação ali do Enem. Você também consegue ver toda a etapa de cronograma, ou seja, o processo de inscrição, finalização da inscrição. Você consegue acompanhar todo o cronograma, todo o processo aí do Enem através desse aplicativo, tá? Já que é um aplicativo oficial aí. Eu vou dar um ok aqui, se a gente descer aqui mais para baixo, ó, vamos ter algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade desse app. O próximo passo que a gente vai precisar fazer é acessar o aplicativo. Então, se você voltar na área de trabalho, o aplicativo já vai aparecer para vocês. No meu caso aqui, ele é esse appzinho aqui, tá? E eu vou clicar em cima do aplicativo. Então, eu vou clicar aqui em NEP e o próximo passo que vocês vão precisar fazer aí para ter acesso à questão do seu local de prova e consultar as demais informações é justamente fazer o login. Como que é feito esse login? Bom, você vai usar os seus dados básicos aí para realizar a etapa de login. Então, eu vou permitir aqui, ó. Você vai clicar em Li, Concordo, tá? Aqui ele vai te dar um breve tutorial aqui. Você pode passar aqui avançando, ó. Você pode ir avançando aqui também. Clicou em Avançar. E aqui, o legal é que dentro desse tutorialzinho aqui, ele já te mostra, tá? Se você quiser testar os seus conhecimentos com simulado, você pode fazer. Aqui você também pode se organizar para não perder os prazos e acompanhar o cronograma. Ou seja, a data, o local das provas também, tá? Passando aqui mais para o lado. Então, aqui você tem, ó. Veja o seu local de prova. Então, fique ligado e não perca o Enem. Visualize o seu local de prova. Então, você consegue visualizar também, tá? Dá um OK e vamos avançar. Bom, essa aqui é a telinha inicial já dentro do aplicativo, tá? Aqui embaixo você pode ver que você tem algumas opções. Só que a opção que interessa para a gente agora é justamente a opção para você fazer o login. Para isso, você vai clicar ali, ó. Fazer login. Clicou aqui. O importante, pessoal, aqui é que vocês entrem com o gov.br. Lembrando que o gov.br é um cadastro único, tá? Do governo. Ou seja, se você quiser acessar qualquer aplicativo do governo, o benefício que o governo disponibiliza, você precisa usar o gov.br. Que é o aplicativo oficial, né? É o cadastro oficial aí do governo, tá? Então, aqui nessa telinha, como vocês podem ver, você vai colocar aqui o seu CPF. Preencheu o seu CPF, você vai avançar para a próxima etapa. E na próxima etapa, você vai digitar a sua senha. Feito esse processo aqui, você já vai fazer o login dentro do aplicativo do Enem. Ou seja, deixa eu até voltar aqui, ó. Aqui, você já vai fazer o login automaticamente aqui. Isso aqui ele já vai mudar, tá? Ele já vai colocar uma outra telinha para vocês com as informações do local da prova, data, horário. Vai trazer também os seus dados de cadastro, como nome completo, e-mail, telefone. Então, ele vai trazer todas essas informações e vai trazer também o seu histórico aí do Enem, beleza? Basicamente, esse é o processo. Então, aqui você vai precisar fazer o login, tá? Então, aí já é com vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever. Também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.